e aí eu vou tentar não não perder a paciência com esse vídeo salve sapiens e aí como vocês estão tudo bem com vocês seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no psicamente bom como sempre vocês vê aí no título que eu vou falar certo o foco tá funcionando e acabei de ver essa notícia eu ia eu acabei de ver essa notícia tá eu ia falar de outra coisa mas aí eu tô aqui pesquisando tal tomando meu café e aí sai essa notícia aqui que vai ser a entrada porque o que eu queria falar tá eu vou tentar conectar as duas coisas aí mas na verdade elas estão conectadas vou tentar nada elas estão conectadas vocês estão vendo aí na tela decreto de bolsonaro e guedes abre caminho para a privatização do SUS entenda quando eu vi essa notícia falei caramba meu os caras não desistem meu não desistem é toda hora um ataque sabe ao bem-estar brasileiro tá você não precisa tá de acordo com o meu pensamento político tá mas pensa bem e toda hora é um ataque para o bem-estar brasileiro pensando no coletivo porque se eu for falar que toda hora é um ataque para o bem-estar de alguns brasileiros ricos milionários aí não é verdade ou os bilionários né mas toda hora é um ataque sabe e a desculpa é sempre falta de dinheiro sendo que na boa os bancos imprimem os bancos o banco cria dinheiro e sabe ele vai lá você quer pegar um empréstimo ele digita lá ele cria dinheiro naquela hora empréstimo e o estado tem o poder e o estado tem o poder e o estado tem o poder e como assim tá sem dinheiro ah mas aí a dívida externa tal tudo bem mas se a gente tem diversas soluções vou colocar assim tá diversas soluções melhores do que essa o porquê que insistimos nessa porquê que o governo insiste numa nessa sabe de tirar saúde pública por exemplo porque tá sem dinheiro e claro que vai ter algumas pessoas que vão ganhar com isso e a gente sabe quem que é não precisa nem falar mas aí eu e o que que eu ia falar no vídeo né o um vídeo eu tava pensando em falar aí essa notícia eu tô chamando ela aqui mas é então o meu vídeo que eu ia fazer anteriormente era sobre o youtube era sobre a plataforma e falar sobre existe também um canal aqui na alemanha que é sobre o ativismo da maconha tá chama de rafal news dhv notícias né e e agora ele postou um vídeo né tá aqui na tela o vídeo mostrando que o youtube pode apagar sabe o canal deles aí eu falei caramba eu sei que vocês tem muita maioria das pessoas aqui não falam alemão mas que eu vou deixar aqui no na descrição o link tá cliquem lá em qualquer vídeo de notícias e vejam como é passada a informação como é o ativismo deles tá tem vídeo é ele vocês vão ver lá ele é bem sério tal não sei o que para passar notícia é eles vão visitar o parlamento eles fazem entrevista meu eles são é um ativismo muito legal né que é diferente de um ativismo do canal 12 por exemplo aqui no youtube não que eu tenha nada contra não é isso mas aqui tipo aqui eles priorizam essa atitude séria sabe tipo política no brasil como tudo é jogado então você tem que provocar mesmo então canal 12 no brasil por exemplo eu acho bom e aqui faz parte também não no brasil poderia ser outro que ter outros canais dessa maneira mas enfim e mesmo assim o youtube tá ameaçando ameaçando tirar os caras do ar meu aí eu falei caramba a gente tá aqui eu acho que você que tá me assistindo né quem é sincero que quer eu vou falar uma coisa bem narcisista mas acho que vocês vão me entender que quer mudar o mundo mas não mudar o mundo ao meu ponto de vista não quer do jeito que tá você acha que vocês acreditam que eu queria ter saído do brasil mesmo eu já falei isso em vídeo eu saí porque a minha esposa ficou grávida e aí eu falei assim teve muitas outras coisas o três três no hospital nossa os caras me roubaram enfim mas hospital público que é corrompido sim tinha corrupção lá dentro mas eu não vou entrar nisso né porque não tenho provas mas enfim aí eu falei não quero criar meu filho aqui em um país homofóbico aí vim pra alemanha mas na verdade se eu pudesse mudar ou ver uma mudança no brasil uma vontade política de mudança no pensamento né numa forma mais coletiva e eu nem tô falando de comunismo e socialismo né esquece isso eu já bom já me declarei aqui várias vezes marxista não tenho problema com isso eu nem tô falando nisso tá eu tô falando da parte de que quantas vezes a gente vai ter que ficar esperando na verdade pela mudança pelo país do futuro sabe é e toda hora é uma luta é uma luta e aí você tá empolgado com a internet você acha que você pode alcançar as pessoas pra passar uma uma mensagem pra tentar mostrar algumas coisas e aí o youtube que é fruto desse capitalismo né é um algoritmo mas quem fez o algoritmo né deixa canais de extrema direita ainda né e apagam querem apagar por exemplo esse canal alemão né ou aquele aquela treta com o rato borrachudo pelo que eu entendi um cara ameaçou ele deu tipo deu os strikes porque ia cobrar direitos autorais e tipo ameaçou falou aí se desse mais um strike alguma coisa assim ia perder o canal aí foi com o advogado juntou aí o cara queria grana tá ligado pelo direito autoral não tô tirando né devia direito autoral assim tudo bem a gente tem que se ajudar né tem que se ajudar mas o que eu quero dizer pro youtube ia ser foda-se né ia seguir o algoritmo e o rato borrachudo todo todo o trabalho dele ia ser jogado fora sabe e esses caras e esses caras são caras que vem aqui no youtube e não assumem certas posturas igual eu comentei aqui na comunidade aqui do canal que eu vi uma live um trecho de uma live do canal nada se cria com reflexo do todo né e os caras falaram lá não que eu seja tem alguma coisa algum marxismo eu não sou de esquerda eu não sou tipo ah eu respeito os argumentos eu assisto mas sabe falando assim eu sou marxista não só com uma visão científica da parada tá aquecendo o planeta a pandemia o jeito de lidar com a pandemia e aí tem tá tudo aí tá tá tudo aí e as pessoas que poderiam dar mais falar mais se impor mais não podem porque tem medo de não ter alguma repressão porque na verdade gente esses canais nada se cria reflexo do todo né eu vou ter que colocar o Henry aqui né infelizmente mas muitos canais assim se dizem progressistas que cumprem um papel fundamental pra gente aqui sabe que tem alcance e tudo ao invés de combater essa imagem que fazem de uma esquerda do comunismo do socialismo do marxismo como coisas absurdas ditadura ou qualquer coisa assim então esses canais progressistas são escravos do algoritmo do youtube né então assim eu entendo o lado deles mas também eu tento entender o lado que quer alguma mudança e o lado que quer mudança é pra gente começar a sobreviver melhor aqui nessa viagem aqui então eu sei que às vezes tem gente que tem pouca paciência fala que não pode ofender que provocou que não sei o que mas eu acho que tá na hora de uma mudança mesmo né não essa mudança que veio na rua com camisa da CBF com coreografia na rua tirando selfie com policial tudo não peraí né gente isso é uma mudança fake tem que ser uma mudança pra melhora de todo mundo e se alguém se colocar contra o coletivo sinto muito acho que é isso que a gente tinha que buscar um coletivo muito mais forte pra que essa meia dúzia de gato pingado não consiga mais ferir o Brasil do jeito que tá fazendo porque agora voltando pro começo todo dia é um ataque só não enxerga quem não quer e aí eu fico pensando nessas coisas pra finalizar o vídeo eu falo como que eu vou falar de saúde mental como que eu vou falar pra uma pessoa ó vamos tratar sua depressão aqui eu falo assim trata a depressão vai procurar fazer alguma coisa se os caras tão ameaçando tirar a saúde gratuita todo dia né então por isso que eu decidi colocar aqui no Psicamente agora esse subtítulo que aparece aí na 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 vinheta que é saúde mental e sociedade porque não dá não dá pra pensar em saúde mental sem sociedade eu convivo com isso todos os dias aqui aqui o cara chega não tem gente morador de rua né o estado vai ajudar embora a Alemanha é imperialista a Alemanha tenha abafe os nervos né através de um capitalismo de alta tecnologia né pra sustentar o bem o estado de bem social que tem aqui na Alemanha ainda assim é um capitalismo mas no mínimo no mínimo é tá bom né mas o que eu sinto na Alemanha por exemplo é que aqui tá mais aberto pra mudança né se vier com um pensamento uma coisa por isso que aqui os filósofos talvez sejam mais reconhecidos do que no Brasil acho que pensar a sociedade é um fator do alemão assim se vier uma mudança precisar de uma mudança eles vão mudar isso eu não tenho dúvida por isso que eles não romperam ainda com a China guardem isso beleza gente o vídeo desculpa pra quem entrou e pensou que fosse sobre a notícia só mas a notícia tá aí mas a gente precisa trocar ideia sobre a notícia a gente precisa psicar a mente por trás das coisas essa foi boa beleza então gente muito obrigado por ficar até aqui por me aguentarem se inscreve curte comenta dá um engajamento quero chegar a 10 mil até o final do ano e esse canal eu já falei é um instrumento se isso aqui não der certo eu não tenho emprego eu continuo proletariado mas se eu conseguir juntar muita gente através do canal e virar um coletivo realmente pra pressionar os lugares certos né esse é o objetivo mas vamos com calma né beleza obrigado e sucesso pra todo mundo